Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro. O Ogro tem experiência profissional de 3 anos em narração e comentários em esportes. Atualmente estou trabalhando com o circuito profissional de Hearthstone, com a Blizzard do Brasil. E esse assunto me interessa muito e interessa muito a vocês. É o competitivo de Warzone, o competitivo profissional, os torneios de Warzone. No momento não existe nenhuma notícia, nenhuma previsão da empresa Activision Blizzard para soltar os torneios de COD. O que nós temos, por exemplo, é a COD League, mas é um torneio de multiplayer. Os torneios de Warzone, a infraestrutura necessária para realizá-los ainda não está ali no seu formato final, ainda não está no ponto para ser lançado. De qualquer maneira, nós temos algumas coisas interessantes para falar sobre os torneios de Warzone que serão lançados no futuro. Sem dúvida alguma, o competitivo de Warzone será incrível comparado com a experiência que nós temos assistindo e transmitindo outros torneios de Battle Royale, como Blackout, como torneios de PUBG, PUBG Mobile e etc. Por que eu estou falando isso? O mapa do Battle Royale e do COD é menor e nós temos um número de jogadores muito maior, o que significa mais trocação. Experiência própria, eu já estudei muito PUBG e antes da quarta safe, praticamente ninguém troca tiro. Nós temos alguns motivos para isso acontecer. Nós vamos chegar a aprofundar um pouquinho mais ali para frente, mas agora é importante sabermos, é importante pontuarmos aqui motivos para que haja mais ação, para que haja mais trocação no COD Warzone do que em outros Battle Royales. Então, simplesmente você espremer os jogadores em um espaço menor é um fator para que eles troquem tiros. Outra coisa fantástica que o Warzone tem e que vai trazer muita mobilidade, muita visibilidade para o cenário competitivo profissional é o Gulag. É fantástico, por exemplo, você acompanhar o Battle Royale e enquanto as equipes não estiverem fazendo a sua trocação, fazendo os engages, fazendo as rotações de forma que haja combate, você pode acompanhar um ou outro falecido disputando um 1x1 no Gulag. Lembrando que são jogadores profissionais, então você acompanha toda a habilidade do jogador no 1x1. Para isso acontecer, o Gulag tem que se tornar um pouquinho mais interessante. Talvez pudesse haver um modo de seleção de armas para os jogadores, jogadores votando em que armas que eles preferem usar no Gulag e, pelo amor de Deus, a ausência de granada concursiva. A granada concursiva mata qualquer chance do adversário revidar uma trocação no Gulag. Além disso, a presença de missões no Battle Royale é um facilitador da dinâmica do jogo. Eu posso facilmente enxergar o pessoal caindo nas lupinhas, nas missões de coletar caixas. Primeiro, justamente porque elas facilitam muito e aceleram muito o começo do jogo em termos de aquisição de dinheiro, aquisição de loot, aquisição de máscara, de gás. Então, são pontos que geralmente são disputados no começo do jogo. Eu acredito que os profissionais, principalmente os profissionais mais confiantes na trocação, eles vão cair nas lupas. Então, pode ser que aconteça ali o primeiro atrito logo cedo no jogo. Honestamente, eu duvido muito que as caçadas serão interessantes, tá? São super interessantes pra quem joga na internet, pra quem joga buscando kill, pra quem faz stream. Mas, numa partida profissional, eu duvido muito que as caçadas serão interessantes. Nós vamos falar um pouco mais pra frente. Mas a razão disso é que a pontuação do Battle Royale, pelo menos as kills já existem, são bem desfavoráveis a quem busca kill. Porém, a missão de reconhecimento, que é a missão da bandeirinha e a missão que fica marcada em amarelo no mapa, também é muito interessante. Eu acredito que os jogadores profissionais vão correr bastante atrás dessa missão, principalmente ali nas fases médias e nas fases finais do jogo, por poderem receber a indicação de onde será a próxima safe zone. Vindo pro sistema de pontuação, o que nós temos agora, por exemplo, vamos falar do irmão mais velho do Cold War Zone, que é o PUBG. O PUBG tem um cenário competitivo muito interessante, tem qualificatórias open, tem cenário brasileiro. Então é muito interessante pegar o PUBG, porque a PUBG Corporation faz um trabalho muito bom em questão de fomentar os torneios. O PUBG tem um sistema que é o seguinte, o primeiro lugar leva 30 pontos de brinde, o segundo lugar 22, o terceiro 19, o quarto 16 e o quinto 14. Os abates valem 1 ponto. Ou seja, num competitivo profissional desse, raramente um time chega no final da partida com mais de 7 abates. E o primeiro lugar leva 30 pontos. Ou seja, todos os times jogam safe, jogam com a zona, eles só trocam quando eles têm que trocar. Eles só trocam quando eles estão disputando espaço. E por esse motivo é que eu digo que as missões de caçada serão raras, ninguém quer ser abatido primeiro. Isso julgando que a pontuação do Cold War Zone será parecida com a do PUBG. Eu gostaria muito de ver uma pontuação valorizando mais o abate. Não desvalorizando o vencedor, mas valorizando mais o abate. Escreva nos comentários o que vocês acham. Outro ponto positivo para um competitivo profissional no Cold War Zone seria a diversidade na escolha de táticas devido à distribuição de funções e loadouts. Então vamos dizer que nós estamos jogando de squad, são quatro jogadores. Nós sabemos que hoje a maioria usa o sensor de batimento cardíaco. Os profissionais se organizam e não todos os jogadores poderão ou precisarão usar o sensor de batimento cardíaco. Pode vir um com smoke, o outro com granada de concussão, o outro com C4, o outro com lançadores de mísseis, outros com sniper. Então os times com certeza se dividirão em funções. Não como o PUBG, que cada um pega o loot que acha, porque todo mundo pode no War Zone puxar o seu loadout, os loadouts já estarão pré-definidos e as táticas dos times, que serão diferentes, estarão pré-definidas também. Isso será muito gostoso de ver. Além disso, podemos pontuar também um outro ponto positivo do War Zone que tem acertado muito. As mudanças da safe. Nesse mês já ocorreram anúncios que as safes, principalmente a primeira safe, ela ficará maior em tamanho, mas ela também se fechará mais rápido. Todas as safes do jogo vão se fechar mais rápido, o que deixa o jogo ainda mais dinâmico, o que favorece ainda mais as rotações de trocação entre os jogadores. Isso sugere também que as partidas sejam mais rápidas e que possamos ter mais quedas para definir um campeonato. Nós sabemos que o Battle Royale tem uma certa variância ali. Às vezes o time escolhe cair num lugar que não foi tão legal, às vezes você não acha tanto loot, às vezes você tem vários fatores que te colocam numa situação delicada. Então, para minimizar essa variância e para valorizar a habilidade dos jogadores, geralmente o que a organização dos torneios faz é fazer várias quedas. Com várias quedas você tem uma performance média que você vai tirar das partidas. Você elimina a partida pior, elimina a partida maior, você faz uma médiazinha de pontos, o que é bem favorável. Então, mais quedas, partidas mais rápidas, mais emoção para quem estiver transmitindo e para quem estiver assistindo. Nós temos alguns pontos contra, porém, e isso entristece o meu coração e me deixa bastante apreensivo. Nenhuma versão do COD competitivo chegou com saúde ao Brasil. Isso faz falta demais. Faz falta ter jogadores brasileiros, faz falta ter narração, comentários e análises em português. E aí a gente pega, por exemplo, o CBLOL. O CBLOL é o campeonato brasileiro de League of Legends e ele é infinitamente melhor de assistir do que outros campeonatos de LoL. Todo o público abraçou essa iniciativa da Riot. É um grande exemplo de modelo competitivo que deu certo para o nosso país e que toda audiência abraça e ama. Eu gostaria de ver muito isso acontecendo com o Warzone. Ter o Warzone brasileiro como sendo uma referência, sendo mais gostoso de assistir do que o Warzone lá fora. Além disso, tem uma coisa que me preocupa muito. O jogo ainda não tem lobby personalizado. Nós já estamos aqui com alguns meses desde o lançamento e um exemplo que aconteceu com um jogo recente que tinha todo o potencial para estourar e para fazer muito sucesso profissionalmente foi o Apex Legends. O Apex Legends, durante o seu lançamento, superou completamente o nosso querido Fortnite. Mas a completa ausência da possibilidade de você organizar um torneio por não ter lobbies personalizados e não tem até hoje deixou só na expectativa a possibilidade da organização de torneios. Então o COD Warzone tem que correr atrás disso imediatamente para que os torneios possam ser organizados, para que as equipes possam entrar nos lobbies, possam assumir ali os seus times, montar os times dentro do jogo bonitinho, já ter pontuação pré-definida. A Activision Blizzard precisa correr atrás disso porque é um grande ponto forte do jogo, é uma coisa que está todo mundo esperando conforme a gente já discutiu por diversos motivos. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se te agradou, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um grande beijo do Ogro e até a próxima! ! Viď é o seu like! É o seu like! Legenda por Sônia Ruberti